Aí que foi a história, aí vocês acamparam primeiro lá no município de Uruana, né? Isso. No acampamento? Em Leas Alves. Em Leas Alves. Depois lá, o problema é que era dificuldade de água. É por causa de água, não dava pra plantar nada. Tava longe do rio São Miguel? Longe. Longe do São Miguel, não dava pra fazer uma arregação, não dava nada. E aí a terra no seco é problema? É problema, o que é que eu ia fazer no seco? Não é sem água, mas não precisa de água. Aí que vocês conseguiram o lote aqui no assentamento Paulo Freire. Paulo Freire. Aí a mulher falou assim, olha, tem um lote aqui que só tem uma crozinha que não dá filha. Mas era amiga da presidente aqui, que até hoje nós... Presidente da associação. Presidente da associação. Aí eu falei assim, vamos lá olhar o lote. Quando eu cheguei ali, ó. Quando eu cheguei, não a entradinha que tem ali, que eu vi uma terra cultura, eu falei assim, não, só tem uma croa lá, não importa, eu fico só nessa croa lá. A enchente não levando nós. Porque a Santana me falou que aqui tá na beira do Rio Claro, né? É isso. E tá a três quilômetros do Rio Rucuia. Não. Não dá isso não. Daqui dá não. Vem dizer que dá três. Não dá não, Santana. Só dá que for assim, ó. Agora que entra ali na beira do Rio Claro lá, não dá duzentos. É tanto quanto o Rio Claro, qualquer cheinha do Rio Rucuia... Dá duzentos, não dá mais. Dá não. Vira um só. O Rio Claro vira um só. Ele represa. Isso. Aí alaga grande parte aqui do lote de vocês. Aqui, ó. Fica, ok. Seis hectares no máximo. Quantos hectares tem o lote de vocês aqui? Então, vinte e quatro. Vinte e quatro hectares. É. Então, grande parte fica lagado. Fica lagado. Mas mesmo assim vocês... Hoje estão aqui só já... E agora você tá plantando e produzindo o que aqui? A gente planta milho, feijão de corda e feijão de arranca. Tanto eu tô ali com quase três hectares que tá já tudo implorando já, irrigado. E tem um feijãozinho dela, é só você falar. Pode falar do feijão catador? O feijão catador que eu sei, é o ano todo. Entra as águas, sai as águas. Estão comendo feijão catador vinte. Ó, que maravilha. E já tem o gadinho? Tem, tem... Aí alguns saibam a vida também, o gadinho, né? Porque na barba do almeciano, que ali é cheia, acabou com o meio todo o capim, a cheia levou. Aí sobrou um bezerrinho, aí você vai e vende pra passar no tempo que é castigado. E tem as galinhas também, né? Tem as galinhas, isso, as galinhas, os franguinhos, os ovos, aí vem esse... Porquinho também? Porquinho. Quantos porcos tem mais? São quatro, oito são quatro. E amanhã, esse rapaz aí, amanhã não, segunda, né? É. Então ali já dá umas... Talvez dá uns 500 litros de banha, que a gente tem uma reserva aqui em quase, né? Pra guardar, gosta muito da gordura de porco. É, dispensa muito óleo. Que maravilha. Ô, João, e a Santana me falou que toda quarta e todo domingo, ela coloca mais de 100 quilos nessa moto aí e vai vender na feira lá em Arendas. É, mais 100 quilos você sabe colocar não, mas o volume vai feio. É. Diz que vai... Ela disse que já levou até dois sacos aí. Já, já levou. E o dono que eu xinguei, ela falou assim, não vou... Tu vai morrer qualquer hora, porque é muito peso. E não quis ir para lá, coloca aí, subir ele em cima e andar no lugar que tem a ver, né? E se cair um local... Como é que ela vai desvirar a moto? Não sai nem de baixo. Não sai. Mas aí, João, o que eu achei pitoresco aqui? Diz ela que vendendo na feira lá, fã, caipira, né? Queijo, todas as coisas que você leva daqui, frutas, legumes e tudo. E aí, quando alguém pediu um troco, quando ela abriu a bolsa, tinha levado também uma cobra. Tinha, não, cobra aqui é que não falta para nós. Como é que foi essa história, Santana? Uma cobrinha também que foi... Você levou também para a feira lá na cidade? Eu levei a cobra naquela época da pandemia, que estava muito avançada, né? Não podia... Tinha que chegar, não podia levar a bolsa para dentro. Quando eu chegava, eu deixava a bolsa aqui, jogava no chão aqui, ó. Ah, porque tinha que deixar a bolsa aqui fora para não levar Covid para dentro de casa. Para não levar Covid para dentro de casa. Depois eu saí a bater a água, acho que nesse meio termo, ela pegou e entrou dentro da bolsa. E aí, no outro dia cedo, eu fui para a feira. E aí, eu fui até no portão ali, lembrei do meu terço, que eu tinha esquecido. Eu falei, vou voltar para pegar meu terço, que eu não saio sem meu terço. É minha arma, que eu sempre ando com ele. E aí, voltei, joguei o terço dentro da bolsa e fui para a feira. Cheguei lá e o povo tudo agoniado, querendo feijão verde, eu passando um troco para o povo. E aí, precisei de umas moedinhas. Quando eu fui caçar a moeda, eu vi aquelas bolinhas pretas, falei, está errado. Está muito grande a bola, passei a bola do terço. Porque eu olhei direito, tem uma cobrinha, uma jararaquinha lá no canto do bolso da bolsa. Que beleza, né, Jô? Porque a roça, gente, é assim mesmo, tem de tudo. Você vê, é cobra, é onça. Ah, vou contar uma história para você aqui. Assim, a gente chegou aqui no primeiro ano, não mudou para cá. E tomar, aí um dia eu tinha um cachorrão que veio de lado dele, sabe? Ele cheirando para o colar assim, olhando e levantando o nariz para cima. O que é que o cachorro quer, menino? Aí, normalmente eu faço uma onda de manhã. Hoje, quando eu cheguei aqui, de manhã eu ia meu lote em volta. Sempre eu gosto de andar de manhã, sabe? Faço uma onda, uma olhada. Aí eu vou, moço, ali naquela vagemzinha. Eu vou lá, logo cedinho, tinha andado para baixo com uma chuvada. Eu olhei arrastando alguma coisa. Uai, que negócio é esse? Com o cachorro aqui não é. E aí eu vi que estivesse arrastando para o lado da casa dele, mas puxando para cá. Eu vou acompanhar se arrastando. Eu vou, moço. Eu vou, eu vou. Quando eu olhei numa moita, ela tinha pegado um polo de um ano ou um ano e meio. E pegou ele, arrastou ele, tacou dentro de uma moita lá. Quando eu cheguei lá, ela teve compaixo aqui ali, nunca tinha fechado aqui não. Eu vi só, ela matou ele, cortou assim na barriga assim, tirou os tempos para fora e para comer mais nada, né? Aí quando eu olhei para trás, eu vi um menino caçando um polo dele, o polo era dele. Ele vem caçando, eu falei, quer que estou caçando? Eu falei, que deu o polo. Eu só falei, que vai ser, vem cá. Ele veio. Será que é aquele lá? Quando ele olhou lá, porque foi, foi onça, quase que ele saía correndo. Ele só não correu para o seu carro, né? Então vocês vivem aqui misturados com as onças, com as cobras. Cobra, bandeira. E o gado aqui também? Sabe na que é? Ah, o gadinho aqui também. Olha que beleza, né, João? É, o gado. Essa é a sua vida. Quantas cabeças já tem? Tenho 17. 17. Olha que beleza. Nelore, né? Que beleza sou. Parabéns, viu? Até que não sentiu, não. Que beleza, o gadinho. Aqui do João e da Santana. Chegando aqui, ó, que beleza. Ô, João, e eles tomam água lá no rio, onde é que é? Não, eles tomam água. Agora eu estou tomando aqui. Quem já secou no rio, aí eu tenho um tanquezinho lá que estão tomando. Que beleza, hein, senhor? E Santana? Tem muita gente que fala assim, ah, Frei Gilvão, esse negócio de lutar por reforma agrária é bater em ferro frio. Não pensa não. Hoje a vida tem que ser na cidade. Como é que você responde a essa acusação? O que eu tenho que responder para quem fala isso é um engano, um grande engano dele, sabe é que eu tenho isso para provar. Porque só que é o seguinte, mexer na terra, você tem que que gostar da terra. Você tem que gostar e tem que amar o que faz. Por você só vir para a terra e esperar que ela chegue a dar coisa para você, isso não vai acontecer. Se você tem que lutar, dá mesmo um pé de árvore, se você quer que lutar, você tem que tratar dele, sabe é que é? Tem que tratar, apelar. Então eu falo isso, porque hoje, gente, aquilo que Lula fez, foi uma das melhores coisas que já foi acontecido no Brasil. Foi desanca para o pessoal da cidade para levar para a roça, sabe é que é? Porque só aqui da roça, no mínimo, nós gente aqui, no mínimo, nós dá comida para cinco famílias da cidade, sabe é que é entre a gente. Então quer dizer, uma família que está assentada na reforma gara, ali, cinco famílias da cidade. Dá. Eu te falo, a gente aqui consegue fazer isso. É, eu vejo, se a Santana vai toda quarta-feira e todo domingo, nessa mota aí, levando mais de cem quilos, né? De frango, é, repete o que você leva aí. Abóbora. Abóbora. Queijo. Queijo. Feijão verde. Feijão verde. Machixe. Machiabo. Quiabo. Quiabo. Então uma família assentada alimenta cinco famílias na cidade. Sim, alimenta. Eu coloco isso porque esse ano nós vendeu, aqui foi, oito, dez bezerros com uma miruca, dez bezerros e uma vaca. Aí feijão a gente costuma vender por ano, trinta sacos, quarenta, sabe é que é feijão? Tudo isso para alimentar a cidade, né? Para alimentar a cidade. E alimentação saudável. É isso. Sem agrotóxico. Sem agrotóxico, é. Como é, você já me falou, mas para enfatizar, Santana, como é que você responde essa acusação? Gente que é assim, ó, esse negócio de reforma agrária, Freio Gilbano, não tem sentido? Não. O negócio tem que ser o agronegócio, tem as grandes fazendas, o povo tem que tentar viver na cidade mesmo. Não, a roça ainda é o melhor lugar para se viver, para criar os filhos, para a educação dos filhos, livre das drogas, livre de tudo, para mim a roça é o melhor lugar. E se não falar, se não falar, veja só, eu te falo a verdade aqui, se eu estivesse na cidade, hoje eu deveria estar com sessenta e oito, setenta quilos, se eu estivesse na cidade eu estaria com setenta e oito, setenta quilos. A forma do infarto era muito grande acontecer comigo. Você estaria obeso, de tanto ficar sentado no sofá sedentário, né? Sedentário, né? E se não falar, o estresse que estava lá nas alturas. Estresse, e tem muita gente na cidade também que está entrando em depressão, né? Justamente, sabe o que é? E outro se torna alcoólatra também, né? Ele se torna alcoólica, sabe o que é? Aqui ocupa demais a minha vida, meu Deus do céu, ocupa demais, tá fazendo uma coisa, fazendo outra, e gosto. Agora se for falar assim, será que não? Então aqui, morar aqui no campo, gera mais saúde também? Não, gera mais, com certeza, você pode ter certeza. É, alimentação saudável, o ar, o ambiente é muito bom, né? O ambiente é bom, você não fica pegando cheio de gasolina, é, muito aquele, aquele... Não tem o estresse da cidade, né? Cidade, aquele barulho de carro que não sai do seu ouvido, sabe o que é? É. É, é outra coisa. Ontem eu falei com o Silvano, ué, então lá em casa na cidade, passa um desavisado lá, com o sonzão no carro, lá nas alturas, aquele barulheiro e tudo, tá um barulho demais e tal, né? É, muito barulho. É, então é o barulho, viver na roça, é, é, o que quiser quer só sair aqui, ó, sair aqui sozinho, uma hora, sair só ver só, você falando com os pássaros, sabe o que é um pássaro, um árvore... Apenas em 24 hectares? 24 hectares. Em 24 hectares, né? É. O que eu acho... Vocês já têm a escritura e o registro aqui da terra ou não? Ainda não. Ainda não. Tá prestes a sair, mas não saindo não. Aí tem uma polêmica hoje que o atual desgoverno federal, do Bolsonaro, tá incentivando a dar o título, né? A Comissão Pastoral da TVNST é contra a titulação porque tem muitos assentados, dizem que tem assentados que quando recebe a escritura e o registro da terra, vende pro fazendeiro do lado. Vira esperança, porque na lembrança vamos desgatar, guardada bem na memória, a nossa história vai continuar, traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar, essa é a nossa bomba, vamos se unir pra mudar, traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar, essa é a nossa bomba, vamos se unir pra mudar, essa é a nossa bomba, vamos se unir pra mudar.